Fala aí pessoal, beleza? Hoje aqui no canal eu vou estar ensinando pra vocês aí a como compartilhar uma playlist ou até mesmo tornar uma playlist colaborativa aí dentro do Spotify. Caso você queira estar adicionando uma pessoa dentro da sua playlist, ou para adicionar ou excluir música, ou se não, apenas mesmo só pra ouvir a sua playlist, fica no vídeo aí. Mas antes, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora pro vídeo. Então pessoal, vamos dar início aqui. Primeiramente vamos abrir aqui o aplicativo do Spotify. Assim que você abrir o aplicativo, ele já vai te jogar dentro da tela inicial aqui. Aqui já vamos direto pra sua playlist. Você clica nesse ícone aqui de sua biblioteca, vou estar dando um clique. Sua biblioteca. Aqui já vai surgir todas as suas playlists, as músicas que você curtiu, os artistas. Agora basta você clicar naquela playlist que você quer compartilhar ou tornar ela corporativa com outro amigo. Então, eu vou estar clicando aqui numa playlist. É, vou... exemplo aqui, eu vou estar clicando nessa playlist certa neste que eu criei. E aqui, pessoal, vocês observam que eu já vou ter várias músicas. E pra eu estar compartilhando nessa playlist, basta eu clicar nesse ícone de 3.1 aqui. Eu vou estar dando um clique. Vai surgir esse menu. E vocês observam que se eu rolar aqui pra cima, vai surgir a opção de compartilhar. Vou estar dando um clique em compartilhar. E agora eu já posso compartilhar com qualquer outro usuário aqui, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram. Aí vai depender pra que rede social eu vou estar compartilhando. Ou até mesmo eu posso copiar apenas o link e mandar individualmente somente o link pra essa pessoa acessar. Lembrando, a pessoa que eu estou compartilhando o meu link da minha playlist, ela não vai ter nenhum acesso administrativo. Ela não vai conseguir adicionar, não vai conseguir remover. Ela vai apenas conseguir ouvir as músicas da minha playlist. Agora, se você quer tornar ela uma DM da sua playlist, você precisa clicar, ou clica nesse ícone aqui, ó. Não sei se vocês estão observando direito, deixar a câmera focar nesse ícone de uma pessoa. Você vai dar um clique nele. Se não estiver surgindo esse ícone, você pode clicar novamente aqui nos 3 pontinhos. Vou estar dando um clique. Vai abrir aqui o menu novamente. E aqui você rola e procura o ícone novamente aí, ó. Vocês observam que está aqui, ó. Convidar colaboradores. Vou estar dando um clique. E aqui vai surgir de novo aquela tela de compartilhamento. Você envia esse link. Assim que a pessoa aceitar o link, clicar no link e aceitar, ela já vai ter permissões para adicionar, remover música. Ela já vai ter essa permissão. Eu não sei muito bem se a pessoa vai poder excluir a sua playlist. Mas é uma permissão... Eu acredito que não. Mas ela vai ter tanto permissão para adicionar e excluir suas músicas. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários abaixo. Não esqueça de estar deixando aquele like, se inscrever no canal, ativando o sininho. É para estar recebendo mais vídeos. Lembrando que quando você clica agora no botão de gostei, vai surgir um ícone chamado Hypar. Que é quando você clica no ícone de Hypar, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo. E vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se você puder estar dando essa moral aí para a gente, a gente agradece muito. E valeu. E até a próxima. E é nóis. E é nóis. E é nóis.